O curso sim foi prorrogado até o dia 12, expectativa de início dia 14 e agora de agosto. Precisamos que o pessoal que faça as inscrições compareça no projeto Algodão Doce, próximo ao PSF 3 ali na Mangueira. Esse curso ainda está com uma vaga aberta. Isso mesmo. Dar-se início dia 14 e se preencher essa vaga. Então, conto com a população que tem interesse, comparecer na sede do projeto e faça as inscrições mesmo que seja de cadastro reserva. Porque no caminho pode existir algumas desistências e nessas desistências, logo em seguida pode ser chamado quem está no cadastro reserva. É importante ressaltar que esse curso é ofertado gratuitamente. Sim, isso é frisar que a população tem essa importância de um curso ser gratuito, despesa alguma. Isso é muito importante. E também após ele já vai ser liberado um próximo curso. Sim, há sequências de cursos logo após, está previsto, mas assim a gente vai publicar certinho quando for confirmado. Então fica o convite aí para todo mundo. Sim, estendo convite a toda a população, Alto Garcense, para esse curso gratuito, sem despesa alguma, se der-se início dia 14 de agosto.